Foi esse maldito ego Que subtraiu-te do meu eu Esse meu maldito egoísmo Afastou teu coração do meu Sou culpado que os nossos olhos já não se cruzam Sentir do meu lado é um vazio Eu nunca senti tanto frio Se o teu amor me faz viajar até a lua Mas se já não estás aqui Diz-me o que será de mim Porque um amor como o teu Não encontro Eu tentei esquecer-te mas querida não deu Eu cuspi no seu Não fui sério Agora imploro de volta ao que antes foi meu Foi meu Eu fazia nada à toa Te procurava bom amor Até já perdi palavras Não pediu desculpas Não sabe foi minha culpa Que meus corações já caçam até a cruz Sem boa nem a lar é um vazio Nunca que eu senti tanto frio Só bom acredito que tá por um viagem até a lua Mas se já não está aqui Não sei se já não está aqui Porque um amor como o teu Não encontro Eu tentei esquecer-te mas querida não deu Eu cuspi no seu Não fui sério Agora imploro de volta ao que antes foi meu Não vejo que sem ti eu não vou durar Mim que a crema espera Só tu pra me salvar Dessolidão Não vejo que sem ti eu não vou durar Mim que a crema espera Só tu pra me salvar Dessolidão Porque um amor como o teu Não encontro Eu tentei esquecer-te mas querida não deu Eu cuspi no seu Não fui sério Agora imploro de volta ao que antes foi meu Porque um amor como o teu Não encontro Não encontro Eu tentei esquecer-te mas querida não deu Eu cuspi no seu Não fui sério Agora imploro de volta ao que antes foi meu Foi meu Eu cumpi no meu Eu cumpi no meu